Fala galerinha do Tube Tube, beleza? Tudo bem com vocês? Rapaz do céu cara, quero mandar um recado aqui pra vocês, olha o que eu peguei aqui, vai ser se eu puder. Fala galerinha do Tube, beleza? Tudo bem aqui então? Aqui ó! Hã? Como é que vai pular? Olha lá, por favor. Tá aqui no campo, hein? Cadê o bicho? Não pega a mão, Noah, Noah! Aqui tá feio! Ali tá feio, pode mostrar do meu, olha também. Olha aqui! Aqui tá feio! Aqui tá feio! Espera que eu... Ah, olha! Que lindo! Pode! Pode! Muito vídeo no canal, hein? Tô meio sumido, mas tô aqui no Brasil. Gente, esse era o recado bem rapidinho pra vocês. Logo, logo vim no canal, hein? Fica firme aí, não bobeia não, hein? É nóis! Fui! Tchau! Tchau!